Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vê, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de R$3,00 escondido, que são 60 vídeos, 60 códigos, R$180,00 de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o acesso conete no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já sendo um profit, ou seja, colocou ali R$10,00 com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou R$10,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$1,00 e 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 R$ Bem-vindos a mais vídeo, galera, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, novamente aqui com R$20,00 e manos, hoje eu estou aqui pra fazer um videozinho aí que um inscrito pediu, cara, ele falou que ele estava pensando em depositar R$20,00 aqui no CSGO.net e abrir tudo de Sahar e ver se dá bom, cara, mano, é uma ideia que eu não acho muito legal porque eu não gosto muito da Sahar, mas como vocês sabem, se vocês querem algum vídeo testando a caixa aí, testando algum método, pode comentar aí que eu faço vídeo, cara, testando pra vocês, como eu posto muito vídeo, até bom, que é um conteúdo conteúdo novo, beleza? E é isso, lembrando a vocês, código amigo ativo aí, passou no começo do vídeo, 35% de bônus, mais brindezão aí, cara, bem top, os brindes estão sendo comprados e entregues, foi muito brindes e meio já também. E bora lá, guys, sem muita enrolação. Eita, bem alto, vai dar pra gente abrir mais ou menos aí 10 Sahar, exatamente, acho que 10 Sahar, e vamos ver o que a gente consegue, ó, por que eu não gosto de Sahar? Porque essa caixa é uma caixa totalmente ruim, ou ela dá um profit bom ou ela dá um prejuízo total, cara, então eu não gosto disso. E vamos ver o que vira aí, né, cara? Olha lá, duas caixas, dois prejuízos total, cara. Essa caixa pra mim não é uma caixa nada legal, é uma caixa pra você abrir uma ou outra quando você estiver com bastante saldo, beleza? 20 dólar não é pouco, mas abrir 20 dólar dela não é uma ideia boa. Olha lá, três aberturas, três perdas totais, e tipo, a perda total é que você ganha um centavo, dois centavos, tá ligado? Quarta abertura. Ó, agora foi bonzinho. Ganhamos um M4 de 7 dólares, pagou ali três caixas um pouquinho mais, só que a gente tá no prejuízo ainda, cara. Beleza, foi um pouquinho bom agora. Outra perda total. Outra perda total, cara. Nossa senhora, velho, que isso, Sahara. Que isso, Sahara, na moral, velho. Outra perda total e faltam duas caixas. Vai dar pra abrir mais duas, vai sobrar um dólar e pouquinho. Outra perda total. Cara do céu, teve uma caixa que pagou. Três. E nada mais eu profite nessa Sahara, velho. Então, guys. Nove Sahara aberta. Como eu falei no começo do vídeo, que eu acho que não compensa, cara. Realmente não compensa. De nove caixas abertas, conseguimos 7 dólares de 20 gastos. Mano, de 18 gastos, não compensa essa caixa abrir só a dela, cara. Se quiser abrir uma ou outra pra tentar a sorte, tipo, vai que você ganha essa M4 aqui, igual eu ganhei. Mas, cara, de resto, não compensa. É uma caixa bem ruim, cara. Tem outras caixas, tipo, Dumbaz, Space, Jetfuck Show, Bumbum. Cara, tem dezenas USP, Fiasco, que são muito melhores que essa caixa. Pode dar muito bom. E algumas até mais baratas. Então, não compensa riscar essa caixa, beleza? Mano, temos um em 70. Vamos tentar recuperar esses 20 dólares que eu tenho em 70 aqui. Mas é difícil, né, cara. Mas o vídeo foi, como eu falei, o inscrito deu a ideia e pediu pra mim fazer o vídeo. Eu fui lá e fiz, mesmo sabendo que não era uma ideia muito boa. Porque, assim, pelo menos ele não vai lá e faz essa besteira, certo? De ripar ali naquela caixa. Ele vai lá e gasta em caixas boas. Espero que ele tire o profit top aí. E, mano, temos 68 centavos. Vamos abrir duas caixas do B. Tomara que venha uma Tech9. Não veio. E, cara, vamos fazer um contrato com tudo isso aqui, que é barato. 1,34. E veio 3,63, beleza. E um contrato de 10 dólares. E veio 23, beleza. Saímos no profit aqui ainda, guys. Conseguimos uma skinzinha de 23 dólares ainda. Site bem... Cara, site do CSI GoNet é top porque você consegue recuperar muito fácil, tá ligado? Mas é aquilo. Tem que estar esperto. Você também consegue perder fácil. Sempre tem que estar esperto ali pra você não ter muito azar. Mano, e é basicamente isso, cara. Não compensa, então, abrir 20 dólares só da caixa da Sahara, beleza? É isso. Quem gostou, deixa o like e se inscreveu. Boa sorte aí no sorteio da USP. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Fui.